Mais uma vez, Marcel Laurindo, e desta vez eu estou aqui na Vila Atlântica. Você que está procurando imóvel na praia, que detalhe, tem um espaço aí para fazer piscina. E o melhor ainda, um preço incrível, por apenas R$ 215 mil, você vai adquirir este imóvel que eu estou aqui agora. Quer saber mais dessa pérola? Então, vem comigo! Vamos mostrar essa pérola aqui de imóvel. Imóvel esse, que toda a informação dele se encontra na descrição do vídeo. Já tem espaço aqui para dois carros, três carros tranquilamente. Vai ter um quartinho da bagunça lá no fundo, que é onde você até pode fazer uma piscina ou espaço do guerreiro e muito mais. E olha, para quem gosta de planta, por favor, já comenta aí. Laurindo, eu gosto de planta, quero ter uma casa que dá para colocar muitas plantas. Então, vai te atender. Bora conhecer por dentro? Então, vamos comigo! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Amém. 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 Amém.